A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 139 do regimento interno, dispensa 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, o ofício do excelentíssimo senhor Mauri Torres, presidente do Tribunal de Contas, em que encaminha o relatório de atividades relativo ao quarto trimestre de 2018, bem como o relatório consolidado do exercício de 2018. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Eu queria apenas antes de dizer que... Bom, depois eu falo. O projeto de lei número 468, barra 2015, no primeiro turno, deputado Fernando Pacheco. Projeto de lei número 96, 2015, primeiro turno, deputada Laura Serrana. Deputada Laura Serrana. Então, o projeto é o número 96, barra 2015. Projeto de lei 3.637, barra 2016. No primeiro turno, deputado Virgílio Guimarães. Eu queria só fazer uma observação. O seguinte, eu estou designando sempre com certa isonomia quanto ao número de propostas que vão ser analisadas aqui. Então, às vezes, por questão de, às vezes, o relator não ter decidido ainda, às vezes, não colocou em pauta. O nome dele entra novamente aqui, apontando já, designando novas relatorias, mas será proporcional para cada um. Será isso o nome. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, número 662, barra 2015, para primeiro turno. Dispõe sobre divulgação de dados sobre veículo e da outras providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Fernando Pacheco, a palavra. Perdão, presidente, eu estava aqui tentando registrar a presença. Especificamente sobre qual situação mesmo? Ah, está, o relatório. Está aí o relatório, está com boa violência aí. Os relatórios, ele, do ponto de vista da questão financeira e orçamentária, ele não tem nenhum impedimento, não. E como nós temos que nos ater à questão das finanças e do orçamento, ele não causa nenhum embaraço nos pré-requisitos necessários dessa câmara temática. Então, eu fui pela... Lê todo o relatório. Isso tem que constar e ficar nos anais. Espera que nós estamos marcando a presença aqui. Fundamentação. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e da outras providências. Nos termos do projeto, o órgão estadual de trânsito fica obrigado a divulgar informações sobre a categoria dos veículos, se oficial, de representação particular de aluguel, de aprendizagem, ambulância ou viatura policial, sobre a sua situação, nos casos em que foi roubado, furtado ou extorquido, e sobre a existência de multas incidentes sobre ele. Como a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer, o projeto foi remetido à análise da comissão seguinte. Dessa forma, não foram analisados os requisitos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Durante a tramitação da proposição na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, foi solicitado que a matéria fosse encaminhada ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-MG, para que aquele órgão informasse esta Casa sobre a viabilidade da medida pretendida, bem como sobre eventuais repercussões financeiras. Em sua análise de mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas observou que o projeto, idêntico a este, em estudo, foi examinado na legislatura passada pela Comissão de Constituição e Justiça, ocasião em que recebeu parecer por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Ao final, entendeu que a matéria é inconveniente e inoportuna, razão pela qual opinou pela rejeição do projeto. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, o projeto não cria despesa para o Estado e, tampouco, causa repercussão financeira, conforme informado pela Secretaria de Estado da Fazenda. razão pela qual, sob este aspecto, entendemos não haver óbice ao prosseguimento da sua tramitação nesta casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 662, barra 2015. Em discussão, projeto. Com a palavra o deputado Vigilio Guimanez. Eu gostaria, em geral, me parece correto, agora, aqui tem o artigo 3º, a existência de multas vincentes sob recursos não impede a alienação do veículo. Por exemplo, me parece que a ideia era tratar dos veículos oficiais, tratado das multas até de veículos, alvo de roubo, furto, extorsão, mas ele, aqui ele vai além. Ele, dizendo que a existência de multas, não dessas multas aqui, mas me parece que ele extrapola, ele vai perder qualquer multa, qualquer vincenda, mesmo que era sob recurso, não impede a alienação do veículo. Ora, o instrumento mais eficiente que me parece que existe para a efetivação da cobrança é exatamente esse instrumento de impedir a alienação do veículo, depois aquele que o adquire. é um projeto interessante, porque ele tem no seu escopo geral um objeto meritório maravilhoso das ambulâncias que estão correndo atrás ali para atender o paciente em estado de necessidade, de urgência. Isso aí nos leva sempre a ter um olhar extremamente positivo no projeto, mas, no meio, eu trupiquei aqui com esse parágrafo terceiro e apareceu aqui, doutor Fernando, eu, sinceramente, me dei uma dúvida, porque o projeto é meritório, ele não quer que uma ambulância, porque furou um sinal para atender alguém que está esvarendo em sangue lá não sei aonde, mas misturar isso com liberar cá para ser vendido, para ser transferido, sei lá para onde, com pendência de multa, pendência de tudo quanto há, eu acho uma mistura pouco saudável. Eu gostaria de consultar o relator, se ele aceita, se ele aceita ou não, se o deputado de... Não, eu só manifestei minha estranheza sobre isso. Então... A gente, ontem, uma outra comissão aqui também, eu deparei com isso, é um projeto lindo, maravilhoso, transfere para a prefeitura e expande em 7 quilômetros os limites do perímetro urbano para a cidade do interior, quer dizer, eu não sei, a gente tem que ficar atento com isso, porque, não vou nem citar a comissão aqui, não, a comissão tinha nada a ver com normas urbanitárias e urbanísticas e, deu nisso, me parece, é só isso, eu gostaria, eu não analisei, estou sabendo agora, mas esse artigo terceiro aqui... Mas, Virgílio, um parágrafo único, coloca aí que, nessa hipótese, o adquirente se declarar ciente da existência de multa e assumirá a obrigação. Então, eu não vejo essa preocupação de V. Exª. Não sei, a efetivação é, na necessidade de venda, é que se vai aferir recursos com a venda, é o melhor momento para ele quitar suas dívidas. Eu acho que é um instrumento que funciona, ele é eficaz e é evidente que ninguém, nem muito menos o autor, que é um profissional da segurança pública, jamais iria pensar isso como um instrumento para vazamento da obrigação de se liquidar a dívida para com o Estado. Mas a gente sabe que esse compromisso, ele é muito mais forte com o proprietário original, que tem necessidade de alienar, quer alienar, já tem quem vai adquirir, tem recurso para pagar, porque vai alienar o veículo. Então, eu fico à vontade para colocar mais, viu, doutor Fernando, eu confio no seu tirocínio, só apenas levantando esse assunto, não quero aqui, se V. Exª achar que resolve, estarei firme aqui com o seu parecer. Se achar que precisa de um tempo para aperfeiçoar no que se refere ao escopo da nossa comissão, também. Você me permite uma parte, eu acho que isso pode acrescentar e nós, assim, criarmos novos entendimentos. Na verdade, você leu a emenda e o parágrafo único, ele diz muito claramente que o adquirente irá contrair o ônus das despesas, porque as multas são vincendas, não são vencidas. Então, na verdade, no meu ponto de vista, isso não é conflitante. Exatamente porque trata-se de algum ônus para o adquirente e não estaria infringindo, a meu ver, do ponto de vista financeiro, orçamentário, que essa Câmara temática se preocupa especificamente, em um conflito de interferência que possa promover o ato neutro de decidir pelo relatório, questão do voto, é outra circunstância, a gente está falando do instrumento do deputado que nós temos que entender a questão dele. Se for para o mesmo Estado, eu estaria de acordo, para outro Estado, não. Perfeitamente. Já tem precedente, já tem um outro projeto de lei, já tem precedente de diferenciar, porque a multa é no mesmo Estado, porque quem vai oferir a multa é Minas Gerais. A gente sabe que, com toda a solidariedade que existe entre os Estados irmãos, são federados, mas pouca questão se faz quando, na cobrança, quem vai oferir é o outro Estado. Se for para a transferência para Minas Gerais, para outro proprietário emplacar aqui em Minas, eu estaria de acordo. Vossa Excelência, acho que há uma renúncia de receita? Não, não, renúncia não, longe. Se for para Minas Gerais mesmo, eu acho que seria mais seguro. Perfeitamente. Se o relator estiver de acordo. Se essa transferência for feita para outro proprietário em Minas, que o emplacamento novo continuará em Minas, a dívida for assumida pelo novo proprietário com fisco mineiro e com o emplacamento em Minas, talvez fosse uma solução intermediária mais equilibrada. Parece-me, Vigília, que o Detran nos deu esse retorno de limitação. Eu gostaria apenas de interferir o seguinte. Parece que não está bem claro. Talvez seria, deixa eu ver no molhado, a proposta, mas, na verdade, você quer que pague em Minas, porque se for vendido para fora, não tem impedimento, já não cobra essa multa no mesmo ato. Talvez seria isso. Exatamente. Talvez uma forma de... Significa alguma renúncia, sim. Eu acho que significa. Porque, se você vende para outro estado, ele vai depois pagar a multa lá, a multa é oriunda daqui. É uma renúncia. Isso tem que dificultar mesmo. Porque eu penso assim, como é que o cara vai pagar a multa em São Paulo se ele foi multado em Minas? É um contrassenso. Pela ordem, seu presidente. Então, talvez, para a gente fazer a síntese, viu, deputado Fernando, e satisfazer os dois lados, não sei. Eu também penso que as coisas têm que ser bem claras, apesar que aqui que ele fala, que o adquirente fica responsável pelas multas, mas no estado ou no outro? Porque, depois, quem vai valer da multa é o outro estado. Essa é a minha ideia. E, quem sabe, só consertava o termo aí, ou qualquer coisa, a redação, alguma coisa. Presidente, segundo o Detran, o adquirente só vai conseguir o certificado se ele liquidar a multa no estado. Fica no estado. Fica no estado. Bom, se isso é automático, aí eu retiro o que eu disse. É o parecer do Detran a respeito. Pela ordem, seu presidente. Eu retiro o que disse. Eu não sabia que a multa... Uma outra questão que eu acho importante é que, nesse caso, mesmo que não se signifique uma renúncia de receita, ele acaba gerando um adiamento desses recebíveis, digamos assim, pelo estado. Então, é um ponto também para poder se avaliar. Não está vencido ainda? Não é vencido? Não está vencido. Não, isso aí não fala. Está vincendo. 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 Então, não está vencido. Não está vencido. É, segundo a resposta do Detran, isso já não impede a questão da transferência. A alienação impede a emissão do novo CRM. Então, isso, na prática, acho que acontece. E o artigo, o capo de... Ele transfere e não dá o titularidade. Ele continua e não dá o titularidade para ele. Ele não dá o titularidade. Ele só vai conseguir quando conseguiu o documento de transferência. Algum esclarecimento do doutor Fernando, deputado? Está esclarecendo o seguinte, que, de fato, há transferência... Eu gostaria de suspender a reunião para entendimento direto. Ou seja, mantém ainda uma garantia, digamos assim, um... um... redeado, né, como diz. Fica... Mas eu acompanharei o relator. Eu também. Eu me ativo só às questões fiscais. Vou colocar em votação. Em votação, os senhores deputados, que aprovam o parecer do relatório do deputado Fernando, nós permanecemos como nos encontramos. Aprovado. Projeto de lei 877-2015, acrescenta para o único artigo 1º da lei 5.874, de 11 de maio de 1972, e da outras providências. Autor, deputado, sargento Rodrigues. Relator, deputado, Fernando Pacheco. Vamos lá. Fundamentação do relatório. A proposição em análise acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei 5.874, de 1972, obrigando que os depósitos de veículos removidos, retidos ou apreendidos por infração às normas de trânsito, sejam dotados de cobertura que evite exposição às intempéries. Na justificação do projeto, o autor afirma que o Estado tem o dever como depositário de zelar pelo patrimônio de terceiros sob a sua responsabilidade. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, apresentando o substitutivo número 1, com vistas a aprimorá-lo. A Comissão de Transportes, Comunicação e Obras solicitou que a proposição fosse baixada em diligência ao DETRAN, para que o órgão se manifestasse sobre a conveniência e a oportunidade da matéria, o que foi feito por meio do ofício número 1.258, barra 2017. A Comissão ressaltou que, por meio do ofício número 706, 2017, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informou que, pelo decreto 47.072, barra 16, a habilitação concedida pelo diretor do DETRAN-MG torna a atividade do pátio credenciado de responsabilidade de seu proprietário, o qual deve garantir a qualidade do serviço prestado, bem como cumprir o Código de Trânsito Brasileiro, o referido decreto e a legislação em vigor. Resta claro, então, que o Estado não tem nenhum vínculo com o exercício das atividades realizadas neste espaço, nos quais a relação é de direito privado com os donos dos veículos, vedada a interferência administrativa do Executivo, sem o respaldo de lei federal. Acrescenta ainda à Polícia Civil que o supramencionado decreto já prevê uma parte externa coberta correspondente a 30% da área total do imóvel ocupado pelo pátio credenciado, o qual deve ter capacidade para acomodar, no mínimo, 1% da frota de veículos do município em que se encontra. Assim, a medida proposta da carretaria dispende o financeiro absurdo para os pátios credenciados, tendo em vista a vasta extensão de sua área. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas destacou que, quanto ao substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que prevê o pagamento das despesas com acréscimo de 20% quando o veículo estiver mediante solicitação de seu proprietário em local dotado de cobertura adequada, declarada esclarece-se que, conforme exposto anteriormente, não cabe ao DETRAN interferir, DETRAN-MG interferir na gestão do pagamento do custeio, da estadia e da remoção cobrado pelos pátios, aos quais compete a responsabilidade pela cobrança desses referidos em cargo. Ressalta-se que, ressalta-se ademais, que não há respaldo legal para a fixação dos 20%. Do acréscimo proposto no parágrafo 3º do artigo 1º do substitutivo. Desta forma, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela rejeição de projeto de lei, uma vez que a proposição acarreta prejuízos financeiros, tanto para os donos dos pátios credenciados, que terão alto custo para adequar seu espaço físico ao requisito delimitado pela matéria em comento, como para os proprietários de veículos que terão que pagar mais caro pelo serviço. No que concerne a competência desta comissão, destacamos que a iniciativa interfere em uma relação de direito privado, sem repercussão orçamentária financeira para os cofres públicos. Conclusão. Ante ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 877-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o relatório... Para encaminhar, senhor presidente. A palavra da deputada Laura. Como foi colocado, esse projeto de lei acaba interferindo na relação de direito privado entre o pátio credenciado e o usuário. Dessa forma, ele acaba gerando um custo adicional para o pátio privado, que a gente sabe que, em via de regra, acaba elevando o custo para o usuário. Dessa forma, então, eu encaminho pelo voto contrário aparecer, porque, por mais que não gere custos para o Estado, eu acho que a gente não pode deixar com que determinações administrativas acabem infringindo no direito privado, sem ter, por exemplo, uma lei federal nesse sentido. A palavra do deputado Virgílio Menezes. Presidente, eu vou acompanhar o relator, mesmo entendendo que, evidentemente, não se trata de um... Não se trata para nada. Digamos, de uma atividade pública. Esses pátios são terceirizados. Claro que o Estado poderia exigir, ao fazer a licitação... O convênio. É, o convênio, para que os pátios devem passar por algum nível de seleção. Poderia exigir que, para se habilitar como pátio adequado ao recolhimento, fossem 100% cobertos. Eu sei que isso ia dificultar a parte de cidades pequenas, cidades mais pobres, lugares mais distantes, que, ao fim e ao cabo, poderia prejudicar o próprio consumidor. Então, eu prefiro seguir a orientação do nosso relator, mesmo sabendo que poderia, se quisesse, o Estado, ao estabelecer os critérios de seleção, incluísse a cobertura total. Cuidado, né? Porém, eu não sei se isso seria adequado, até porque, hoje, quem quiser que providencie uma cobertura, ou acaba, vai lá e cubra o seu carro. Não tem problema nenhum. Senhor presidente. Com a palavra. Eu acho que a nossa preocupação maior tem que ser com o patrimônio do cidadão mineiro. Então, eu concordo com o projeto, com o relatório, com o relator. Nós sabemos que a grande maioria dos pares não são cobertos. Os carros ficam expostos às intempéries do tempo. Acho até que seria prudente, apesar de que essa comissão é para se ater à sua especificidade, no caso da fiscalização financeira e orçamentária. Creio eu que talvez, Fernando, deputado Fernando, a gente possa, talvez em plenário, criar um prazo para adequação, para que a gente possa dar um prazo, uma vacância, para que esses depósitos possam ser adaptados. Porque, na prática, o que nós percebemos, a grande maioria são descobertos e o patrimônio, que é, na maioria das vezes, talvez o único patrimônio que é cidadão, está lá, sujeito às intempéries do tempo e com isso sendo desvalorizado. Então, eu comungo com o relatório e o relator desse projeto, o deputado Fernando Pacheco. Presidente, pela ordem, só para finalizar... A palavra do deputado Fernando Pacheco. Não, o relatório é todo seu. Para explicar a quem está nos escutando, o seguinte, a questão do voto é outra instância, é no plenário. No fato de eu ter feito um relatório pelo prosseguimento, não quer dizer que eu irei votar a favor do projeto, ou que eu tenha que seguir o relatório votando a favor. Mas eu entendo que, se a Comissão de Constituição e Justiça, ela fez até um substitutivo para consertar algumas imperfeições, e é lá que discute essa questão que eu não me atentei a ela, porque não era competência dessa casa estar levantando isso novamente, é que eu fui favorável ao parecer pelo prosseguimento da matéria. Porque se a Comissão de Constituição e Justiça, ela já analisou o projeto inicial, fez o substitutivo, encaminhou para as comissões seguintes, e chegou para nós aqui fazermos um juízo financeiro, orçamentário, fiscal, eu não posso barrar um projeto, um substitutivo, porque meu entendimento, do ponto de vista do mérito, é outro. Então, eu fui muito imparcial para não querer fazer da minha vontade um contragosto, um contraponto para um trabalho do legislador que debruçou em cima disso, seja o autor, seja a comissão, que avaliou, produziu, dedicou o seu tempo para não desperdiçar um trabalho que foi desenvolvido na casa. Então, é nesse sentido que o parecer é favorável. Nada mais do que isso, as demais questões, para o plenário, a meu ver, eu não posso cercear as comissões e o projeto, porque às vezes eu vejo um ponto pessoal na questão. Aqui, é o relator de um contexto amplo, geral, da Assembleia, que envolveu o propositor e as comissões que participaram. Então, é nesse sentido que eu ratifico pela aprovação do relatório, peço, como já foi declinado pelos demais aqui, votos, que isso possa seguir para finalizar as etapas existentes dentro do processo e culminar com o voto. E aí nós criarmos um entendimento se aquilo ali é um ônus a mais para o contribuinte, se, como o Glaico disse, que os bens vão ficar deteriorados, isso pode até trazer problemas judiciais para o Estado, porque o veículo entrou de um jeito e pode sair de outro. Isso é uma questão que nós temos que ir lá no plenário amplamente debater isso. essa questão é muito restrita, é muito técnica de uma parte só financeira e orçamentária. É uma parte isolada, eu não estou vendo o contexto geral. Mas só uma questão. eu não sei a duração desses recolhimentos dos pátios, mas eu passo sempre ali na 381, a própria Fiat tem os seus depósitos sem cobertura. Em tese, o sol e a chuva não danificam o veículo, pelo menos por pouco tempo. Eu não sei aí exatamente se o vento, não sei, chuva ácida, não sei. Mas eu acompanho o relator só porque eu tenho essas dúvidas. Eu não sei exatamente o que eu vejo é que a fábrica não tem. Na fábrica, vai vender veículos novos. Não sei se tem uma cera protetora, se não tem, mas eu passo ali e vendo milhares e milhares de automóveis ali que serão vendidos como novos em agência. não tem cobertura nenhuma. E ali passa, tem vento, tem chuva, tem o que mais? Tem sol. Não sei. Ali é nada. Então, não sei. Senhor presidente, só para apresentar um esclarecimento adicional, deputado Fernando Pacheco, a minha análise nesse sentido não foi nem em relação à questão de constitucionalidade ou juridicidade, foi a parte orçamentária financeira, mas pensando não só pelo lado do setor público, mas também pelo lado do privado. Mas, então, numa questão, assim, social da coisa. Perfeito. Eu entendo. eu gostaria só de fazer uma pequena intervenção com relação ao relator, eu acompanho o relator, eu acho que é uma matéria, toda matéria é dúbia, principalmente se tratando de patrimônio do cidadão. Mas, como o Carlos já está aprendido, está lá, nós temos tanta coisa, e eu concordo também com a sua preocupação de abrir mão, de ir contrário ao projeto, mas, na verdade, trata-se de um bem do patrimônio do cidadão, etc. Mas, tendo em vista as nossas circunstâncias de onerar mais o cidadão ainda, no caso de todo, é um contrato que vai fazer, que vai terceirizar, fica mais difícil ainda, se ele dura lá muito tempo, a gente sabe que o tempo fica ao léu, mas a gente começa a pensar, de repente, no meu caso, eu penso mais no ser humano ainda, sabe, porque você tem que conservar a vida, tem tanta gente ao léu aí, o carro acaba ficando também. Então, diante dessas circunstâncias difíceis de onerar também o cidadão e a falta de dinheiro que tem um Estado também é complicado, então, nós acompanhamos o relator, que eu acho que é prudente nesse momento. Então, nós vamos colocar em votação, senhores deputados que aprovam o relatório do relator, deputado Fernando Pacheco, permaneça como se encontra. Aprovado. Só para declarar voto? O voto contrário da deputada Laura Serrana, que também tem uma justificativa embasada no seu raciocínio. Seguindo estritamente o raciocínio do relator, ou seja, como ele não implica em despesas para o setor público, não é isso? É. Relator, estritamente do ponto de vista das finanças públicas, aqui nós opinamos, eu acompanhei o voto do relator nesse sentido. Nesse sentido. Não quer dizer que seja favorável ao projeto, tem várias razões aqui colocadas, mas, observando a postura do relator, eu o acompanho. Está bom. Vamos para frente, não é? Projeto de lei número 12.223, ah, não, projeto de lei 947, barra 2015, primeiro turno, acrescenta artigo a lei número 12.223, de 1º de julho de 96, que obriga o Estado a fornecer equipamentos de segurança ao policial civil. Com a palavra, a relatora, a deputada Laura Serrana. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 329, de 2011, acrescenta artigo a lei 12.223, de 1º de julho de 96, que obriga o Estado a fornecer equipamentos de segurança ao policial civil. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte, atendendo a solicitação contida no requerimento 2.852, de 2017, do deputado Sargento Rodrigues, em conformidade com o disposto no artigo 140 do regimento interno. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a proposição a esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Fundamentação. A proposição em análise visa alterar a Lei nº 12.223, de 1996, que obriga o Estado a fornecer equipamentos de segurança ao policial civil e também ao policial militar, ao bombeiro militar e ao agente de segurança penitenciário. A alteração proposta objetiva adequar a legislação vigente às diferenças de gênero, estabelecendo que os equipamentos de segurança deverão ser compatíveis com o uso por parte das servidoras da área de segurança pública. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte. Dessa forma, não foram analisados seus requisitos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Segurança Pública ressaltou a necessidade de se assegurar que todos os servidores de segurança pública, expostos a riscos em função do exercício de suas atividades cotidianas, possam contar com equipamentos de proteção mais adequados às suas características físicas. Por esse mesmo motivo, apresentou o substitutivo nº 1 para ampliar o escopo da lei que se pretende alterar aos agentes de segurança socioeducativos no que se refere ao uso do colete e abranger todas as possíveis adaptações nos equipamentos de segurança a serem fornecidos pelo Estado, seja em função do tipo de equipamento, seja em função da constituição física do servidor ou servidora que irá utilizá-lo. Para compreender a implicação da medida proposta, esta comissão solicitou que a proposição fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, Secretaria de Estado de Administração Prisional, SEAP, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais e Polícia Civil de Minas Gerais para que informassem esta casa sobre o impacto orçamentário financeiro do projeto, bem como do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Por meio da nota técnica número 2 de 2017, de 31 de agosto de 2017, a Secretaria de Estado de Segurança Pública estimou o impacto de aproximadamente R$ 3.996.000,00 para aquisição de 2.664 coletes a prova de balas para os agentes sócio-educativos ao custo médio de R$ 1.500,00. Já a Secretaria de Estado de Administração Prisional, por meio do memorando número 268 de 18, de 3 de outubro de 2018, estimou o impacto de aproximadamente R$ 11.000,00 para aquisição de coletes balísticos nível 3A e pistolas .40 para as agentes penitenciárias femininas. Por sua vez, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da nota técnica 216, de 28 de agosto de 2017, observou que a última aquisição de equipamentos de proteção individual completará cinco anos e que a corporação possui um efetivo ativo de 6.172 militares. Então, estimou para aquisição total de novos equipamentos o valor de R$ 36.525.896,00. Também a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de nota técnica, de 3 de outubro de 2017, destacou que os coletes femininos possuem especificidades que podem, eventualmente, causar uma oneração desnecessária aos cofres públicos, já que, caso o molde do colete feminino adquirido, tamanho e bojo, não se ajuste adequadamente ao manequim do policial, o colete ficará sem uso, sendo necessário disponibilizar outro equipamento para substituí-lo. Além disso, entende que a obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos de segurança fora dos padrões já fornecidos deve ocorrer para os policiais civis que, assim, os requererem formalmente, desde que em virtude de ergonomia e diferenças físicas acentuadas. Por fim, por meio da nota técnica de 3 de outubro de 2017, a Polícia Militar de Minas Gerais se manifestou contrário ao projeto de lei em análise e ao substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Justificou que o projeto em análise padece do vício de iniciativa, tendo em vista que a alteração legal refere-se à matéria de organização administrativa, a qual é de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, conforme preceitou o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2B da Constituição da República. Informou que vem enviando esforços para adquirir coletes à prova de balas que atendam às especificidades do corpo feminino, buscando no mercado modelos com adaptação da forma das placas ao volume dos seios, dando maior conforto para a usuária. As últimas tentativas de aquisição foram frustradas pela perfuração dos coletes na fase de testes quando os disparos alvejaram a altura do busto. Portanto, a instituição não vislumbra a viabilidade da aquisição dos coletes femininos, já que não garantem segurança às militares. Em relação ao armamento compatível, a policial feminina é um fator válido, mas necessita de maiores estudos para ser plenamente implementado, já que a arma mais leve, além de menor capacidade de tiros, também apresenta maior recuo, podendo afetar diretamente os resultados do tiro porventura dado por uma policial militar que aprendeu a atirar e foi treinada com a arma padrão. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, observamos que o artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas, deverá ser acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, acompanhadas das premissas e da metodologia de cálculo utilizadas, segundo, declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ressaltamos que consideramos nobre a intenção do autor de instituir a obrigação de adequação dos equipamentos de segurança às características anatômicas das mulheres, bem como a proposta da Comissão de Segurança Pública que a aperfeiçoou. No entanto, considerando que o projeto de lei 947 de 2015 e o substitutivo nº 1 implicam aumento de despesa e não atendem aos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e levando em conta a pertinência das considerações da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Civil de Minas Gerais, entendemos que sua tramitação nesta casa não deve prosperar. Como conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 947 de 2015. Terminado. Em discussão, o projeto. A palavra é o Virgílio Guimarães. Deputado, Virgílio Guimarães. Você não acorde o substitutivo, não. Não, pela rejeição. Rejeição. Bom, presidente, eu li com muita simpatia o projeto. Com muita simpatia. A ideia de fazer uma adaptação evidentemente observada nessa adaptação a segurança das próprias policiais. Se o equipamento adaptado não existe, evidentemente a lei não se refere a isso. eu li também o substitutivo apresentado por outra comissão, que propõe a questão de gênero e tal, que eu acho uma confusão danada, porque o que nós estamos em discussão são os equipamentos para a mulher. Aliás, eu não sei por que, numa tentativa de modernidade, politicamente correta, não sei por que isso é coisa de gênero. Mulher, mulher é do gênero feminino, não é gênero, é sexo feminino. Gênero é toalha, é uma palavra do gênero feminino. Travesseiro, do gênero masculino, mas não é homem nem mulher, não. Gênero é representação pública. É outra coisa. As pessoas não são de gênero nenhum. As pessoas são do sexo feminino, masculino. Está ali o presidente da Academia de Letras, acabou de chegar ali. Eu não é presidente. É isso mesmo. É isso mesmo. O presidente da Academia de Letras, vem ali agora. Gênero é isso. Não tem gênero. Gênero, que negócio de gênero é esse? Aliás, existe uma silépse de gênero. Você fala assim, Vossa Excelência está cansado. Porque a palavra é feminina, Vossa Excelência. Mas eu não vou falar Vossa Excelência está cansadíssima. Eu não vou, não é presidente? Vossa Excelência está cansado de ver discursos aqui que talvez não tenham muito sentido com o voto. Feito o meu aqui agora. Mas, então, quer dizer que eu sou feminista militante, mas nem por isso. Vão ter que obrigar a ter equipamentos para pessoas do sexo feminino. O gênero é outra coisa. Aliás, eu tenho um estudo sobre o gênero neutro, que eu acho que deve estar na hora de criar um gênero que não é nem homem e mulher, porque seria mais fácil. Depois que inventaram boa tarde para todos e para todas, sinceramente, tem que criar o boa tarde para todos. seria o mais adequado. Mas não é isso que está em discussão da nossa parte. Eu registro minha simpatia pelo projeto, simpatia pelo projeto, mas como aqui não faço referência ao que a polícia disse, que o equipamento não existe, que eles já procuram fazer isso, se houver como fazer, farão, independente da lei. eu vou aqui, em princípio, eu tendo a... Mas eu manifesto minha absoluta simpatia com a ideia da customização, da adaptação dos equipamentos ao sexo feminino para as policiais femininas, mulheres. Pela ordem, presidente, com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. eu percebendo o relatório na leitura dele no momento aqui onde ele foi apresentado e não antes houve esse momento, porque parece que as comissões é na hora que tem que ler, a gente não tem o acesso, mas eu concordo com o relatório, porque eu percebi de pronto, dentre outras coisas, acho que pode até haver mais outros itens, mas ficou claro para mim, na minha opinião, que a iniciativa desse projeto é do executivo, na minha opinião, porque quem administra o bem público lá na parte operacional de fazer as devidas colocações e acertos de imperfeição é o poder executivo. Ele também cria um aumento de despesa e isso gera um impacto financeiro que agride um pouco a lei de responsabilidade fiscal e a comissão de constituição e justiça também, pelo que eu vi, ele perdeu prazo ou foi contra? Foi contra, não é? Não, não tinha chegado. Isso passa tudo. Pode ter sido perdoado. Isso passa tudo. É, perdeu prazo. Perdeu prazo, é. Então, como nos outros pareceres eu me ative à questão financeira e orçamentária e eu percebo nesse projeto que tem um certo conflito quanto a esse ponto técnico no qual é essa comissão e que avalia. Então, eu concordo com o relatório em questão por causa especificamente desse aumento de despesa que causa o impacto financeiro e a lei de responsabilidade fiscal como foi lido não permite e também pela iniciativa. mas eu entendo que o mérito é louvável, a gente tinha que ter isonomias e igualdades não só no gênero mas também nas diversas polícias militar, civil, tem que ter uma certa paridade e por esse lado eu acho até muito interessante mas eu não posso coadunar com esse pensamento se ele de uma certa forma ele mexe no que preconiza a lei de responsabilidade fiscal e também na questão do vício de iniciativa que para mim tinha que partir do governo executivo do estado e por isso eu vou acompanhar o relatório da Laura Serrano que é contra o prosseguimento da matéria. A palavra do deputado Gleico Franco. Eu em tese eu acompanho o raciocínio do deputado Virgílio para mim um projeto interessante haja vista que nós não podemos tratar desiguais igualmente principalmente no que se refere a compreensão física feminina que é totalmente diferente de nós homens mas o que me preocupa e levanto também quanto a fala do Fernando e da própria relatora em relação a questão do impacto no orçamento é a questão da segurança que parece que ficou claro que os equipamentos que nós temos hoje no mercado não atende a esse princípio básico dos agentes de segurança do estado que é a questão de sua segurança então em cima disso e especificamente por causa disso eu vou acompanhar a relatora senão eu seria favorável ao projeto presidente com a palavra a deputada Laura Serrano só para destacar aqui que eu também tenho acho muito louvável a iniciativa de se tentar formas de melhorar cada vez mais a segurança dos nossos policiais inclusive adaptações que sejam necessárias para as policiais mulheres eu acho que são importantes mas dado que o projeto atendendo em relação especificamente ao mérito dessa comissão ele não apresenta os requisitos que são definidos pela lei de responsabilidade fiscal e o ponto mais importante que foi apresentado também aqui pelo deputado Gleicon que pelos esclarecimentos da polícia civil e da polícia militar parece que os equipamentos que existem hoje adaptados para as policiais femininas acabam não gerando a segurança que é o objetivo nobre do projeto por isso eu queria destacar esses pontos aqui no parecer que acabam levando a rejeição eu também gostaria de opinar o seguinte primeiro a moda agora é discutir gênero nada disso a palavra sexo é a mesma coisa de gênero no caso é única agora a opção ela está se travestindo de muita coisa o cara tem cabeça de mulher e corpo de homem e vice-versa então essa coisa se for pensar desse jeito em detalhe daqui um pouco nós temos que ver se vai ser mulher ou homem com esse com esse aqui tem homem que está com corpo de mulher lá mas está com vamos dizer assim com uniforme de homem mesmo mas está pensando que ele é mulher então essa coisa não cabe mais nós estamos perdendo muito tempo com isso eu acho que a gente tem que respeitar as minorias maiorias etc opções o corpo é da pessoa a cabeça também então se tem divergência é problema dele mas nós temos que aceitar da maneira que comporta esse é o primeiro aspecto o segundo não tem dúvida que vai gerar despesa por outro lado levantada essa questão eles vão dizer assim bom as mulheres não tem as mesmas condições dos homens permanece sempre o tabu que a mulher não é igual ao homem então essa discussão também é secundária o maior problema é o seguinte que eu estou vendo na casa há um oportunismo de a proposição todas as vezes que demora na comissão de justiça o cara vai lá e pede para o decurso de prazo passar para outra comissão e nós ficamos aqui quanto ao aspecto da constitucionalidade que devia ser mais bem que devia vir para cá um relatório para iluminar mais o nosso caminho para que nós façamos uma boa lei isso atrapalha um pouco tendo em vista que no regimento da casa isso não volta para a comissão de justiça ele tem algum argumento também que há um décimo de requerimento das pessoas dos deputados um décimo dos deputados assinando um requerimento poderá voltar também tem esse dispositivo mas eu no caso aqui eu devido sempre o problema de gerar despesa nossa pertinência aqui é mexer mais com o aspecto das finanças eu acompanho a relatura também então encerrada a discussão em votação os deputados e deputadas que aprovam o relatório da deputada Laura Serrana permaneça quando se encontram aprovado declarar voto declaração de voto pois não declaração de voto a declaração de voto é simples vou acompanhar aqui sem compromisso a posição que terei em plenário eu me dirijo aqui muito até até porque vamos verificar melhor essa questão de equipamento porque a demanda também provoca oferta se não tem oferta de equipamento adaptado existindo a demanda a demanda estimula a oferta se há concorrência dos fornecedores se há aqui uma exigência da adaptação para o corpo feminino pelo menos a cabeça eu não sei essa questão aí também viu presidente é muito eu sou inclusive eu chego no hotel e pergunto ou minha mulher algum interesse por que você quer saber se sou homem ou sou mulher que negócio é isso isso é questão de moda sou ser humano você pergunta assim vou preencher uma ficha aí o cara do balcão fala assim masculino ou feminino não estou entendendo a pergunta eu quero me hospedar aqui você quer saber o que então tem que abolir esse tipo de coisa que bobagem é essa algum interesse mais específico ou alguma coisa o presidente como médico já deu uma lição de cidadania para nós mas não é o nosso assunto aqui eu quero declarar meu voto que eu votei favoravelmente aqui sem compromisso com o que vou fazer em plenário até porque também pretendo presidente me aprofundar mais nessa questão de vice-origine eu estou com alguns relatórios até que me levou um atraso eu já deveria ter apresentado o relatório está ali a doutora Débora que me assessora que sabe as razões foram por causa exatamente dessa questão de vice-origine são projetos de natureza tributária sobre os quais pesa de uma maneira inequívoca a iniciativa privativa mas como a constituição mineira não a expressa nisso isso abre uma brecha para um entendimento de que aqui em Minas se poderia ter uma questão diferente apesar que eu fiz uma análise o Supremo ou o Tribunal Federal tem uma tonelada de decisões que considera que essa questão da iniciativa privativa ela é vinculante aos estados já derrubou lei estadual até enjoar inclusive tem decisão que diz que a sanção não supre o vice-iniciativo então mas não é o que está em debate não é o que está em debate o que está em debate é o relatório eu que votei favorável sem compromisso de qual atitude vou tomar que vou estudar melhor posso ter uma atitude diferente em plenário projeto de lei número 1030 2015 primeiro turno institui a política de inclusão produtiva de Minas Gerais e da outras providências autor deputado sargento Rodrigues relator deputada Laura Serrana mais uma vez de autoria do deputado sargento Rodrigues o projeto de lei em tela institui a política de inclusão produtiva de Minas Gerais e da outras providências preliminarmente a proposição foi apreciada pela comissão de constituição e justiça que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 que apresentou em análise de mérito a comissão de desenvolvimento econômico optou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 que elaborou vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 7 do regimento interno fundamentação o projeto de lei 1030 de 2015 objetivo instituir a política de inclusão produtiva de Minas Gerais que tem a finalidade de desenvolver ações de assistência técnica qualificação profissional intermediação de mão de obra incentivo ao crédito produtivo e apoio à comercialização e à infraestrutura visa ainda a identificação das potencialidades e dos atores envolvidos no processo produtivo e a consolidação de uma metodologia baseada na economia dos setores populares direcionada principalmente aos beneficiários inscritos no cadastro único para programas sociais o CAD único por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego 7 a proposição prevê que a mencionada política seja gerida por entidade habilitada a qual deverá elaborar manual e material didático para as equipes dos núcleos de inclusão produtiva NIPs desenvolver sistema para inserção de dados socioeconômicos dos empreendimentos apoiados prestar a eles consultoria entre outras atribuições a proposta é de que a política seja executada por 25 NIPs cuja composição competências e estratégias de atuação são definidas no projeto de lei as equipes dos NIPs receberão treinamentos acerca de economia solidária gestão e viabilidade econômica aspectos jurídicos e contábeis e acesso a crédito além de cursos que visem a capacitação técnica das equipes para implementação da política conforme justificação do autor as políticas de inclusão produtiva e desenvolvimento social representam um grande desafio para o governo devido às diversidades regionais e às desigualdades econômicas de Minas Gerais assim segundo ele o projeto de lei visa a inclusão produtiva e a redução da pobreza em todo o estado a comissão de constituição e justiça considerou que alguns dispositivos do projeto sob a análise tratam de matéria estranha as atribuições do poder legislativo uma vez que prescrevem uma série de medidas concretas a serem tomadas no bojo da política pública de inclusão produtiva por esse motivo opinou pela aprovação da proposição com a emenda número 1 que apresentou com a finalidade de suprimir os artigos 4º ao 14º os quais trazem detalhamento de ações que deveriam ser desenvolvidas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade do poder executivo a comissão de desenvolvimento econômico em seu análise de mérito entendeu que o projeto visa geração de emprego e renda incentivando produtores e microprodutores ao crescimento de seus negócios possibilitando sua inserção e de seus produtos nos maiores mercados de consumo contudo contudo por meio do requerimento baixou a proposição em diligência a secretaria de estado de trabalho e desenvolvimento social para que o órgão se manifeste sobre sua conveniência e oportunidade a secretaria informou que a proposta está em consonância com as demais normas vigentes sobre inclusão produtiva e concordou com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça mas considerou necessário que se estabeleçam as competências e a forma de funcionamento da política assim a comissão emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou para organizar melhor os objetivos da política e para incluir as medidas que serão adotadas na sua implementação do ponto de vista financeiro e orçamentário aspecto que compete a esta comissão analisar verificamos que o projeto de lei original cria despesa para o erário ao estabelecer a contratação de entidade para a gestão pública gestão da política ao criar os núcleos de inclusão produtiva com estrutura e atribuições muito bem definidas e ao prever a aquisição de equipamentos de matéria-prima e de material de consumo para esses núcleos nesse contexto deve-se observar que de acordo com o artigo 16 da lei número 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal os atos que acarretarem aumento da despesa deverão ser acompanhados de estimativa do impacto orçamentário financeiro para três anos e da declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentários entretanto tais documentos não foram apresentados há que se mencionar que já existe uma política de inclusão produtiva executada pela sedese e pela secretaria de desenvolvimento agrário a seda o plano plurianual de ação governamental para o quadriênio 2016-2019 revisão 2018 contém o programa 127 inclusão produtiva para o mundo do trabalho cuja unidade responsável é a sedese o objetivo do programa é ampliar e melhorar os serviços da política de trabalho e emprego prestados no estado de minas gerais atendendo empregadores e trabalhadores na medida de suas necessidades seja ele no mercado de trabalho formal ou informal bem como potencializar a inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de sua qualificação em competências específicas competências básicas e aprendizagem profissional esse programa contém ações de qualificação profissional de implantação melhoria e manutenção dos serviços de atendimento ao trabalhador e de fortalecimento dos conselhos de trabalho e economia solidária a sedese também é responsável pelo programa 125 consolidação da política de economia solidária cujo objetivo é promover a estruturação e ampliação dos empreendimentos econômicos solidários e outras ações de geração de renda e apoio aos empreendedores para possibilitar condições de produção e comercialização adequadas sustentáveis e justas bem como a promoção da autossuficiência dos atores envolvidos contribuindo para a superação da pobreza a consolidação de uma forma de produção autônoma e coletiva cujos conceitos se baseiam na fraternidade e sustentabilidade o referido programa a agrupações de estruturação e financiamento solidário de unidades produtivas de estruturação e manutenção de espaços para comercialização dos produtos de inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis nas coletas seletivas solidárias de fomento aos empreendimentos econômicos solidários de comunidades tradicionais de formação e de assessoramento a empreendimentos solidários ademais a CEDES executa o programa 151 apoio às políticas de desenvolvimento social com o objetivo de apoiar material e financeiramente políticas programas projetos e ações sociais voltadas ao enfrentamento da pobreza no campo a infraestrutura e a manutenção de instituições governamentais e não governamentais visando promover o desenvolvimento social compõe esse programa ações de apoio aos festivais de reforma agrária e agricultura camponesa e de ajuda financeira e material em instituições para a promoção do desenvolvimento social por sua vez a CEDA contribui com a política de inclusão produtiva como responsável pelo programa 9 programa estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria familiar cujo objetivo é promover a inserção da agricultura familiar nos diversos mercados com ênfase nos mercados institucionais tendo como foco a criação e fortalecimento do cooperativismo da agricultura familiar e regularização das agroindústrias familiares o programa agregações referentes agroindústria familiar e infraestrutura ao apoio ao cooperativismo e ao acesso a mercados institucionais ao assessoramento de gestão as agroindústrias familiares e ao apoio à estruturação das cooperativas da agricultura familiar a CEDA ainda executa o programa 59 apoio à produção sustentável agregação de valor e comercialização do campo à mesa com o objetivo de promover a segurança alimentar e o desenvolvimento da agricultura familiar por meio do apoio à transição agroecológica e às organizações rurais da agregação de valor do acesso aos mercados da promoção da agroindústria e da infraestrutura necessária garantindo que os produtos da agricultura familiar cheguem à mesa dos mineiros e mineiras o programa reúne ações de apoio ao agroextrativismo e fortalecimento dos povos que trabalham com frutos e produtos nativos do Cerrado e da Caatinga apoio a feiras na agricultura familiar apoio das mulheres no campo garantia da renda mínima aos agricultores familiares apoio à permanência do jovem no campo fomento à apicultura e à produção sustentável da agricultura criação animal extrativismo e pesca familiar e apoio aos projetos profissionais dos jovens egressos das escolas agrícolas e de escolas técnicas agrícolas além dos programas e das ações acima descritos é preciso lembrar das instituições da administração indireta do estado que também atuam no fomento e na inclusão produtiva como a companhia de desenvolvimento econômico de minas gerais codemig o banco de desenvolvimento de minas gerais bdmg a agência de promoção de investimento e comércio exterior de minas gerais o indy a companhia energética de minas gerais semig e a companhia de gás de minas gerais gasmig assim verificamos que o projeto de lei cria despesas para o estado como anteriormente mencionado não apresenta as exigências da lrf e que já existe uma política de inclusão produtiva em minas gerais razões pelas quais entendemos que a matéria não deve prosperar nessa casa conclusão diante do exposto opinamos pela rejeição do projeto de lei número 1030 de 2015 em discussão do projeto pela ordem presidente palavra deputado Fernando Pacheco do mesmo modo e muito semelhante eu também vou acompanhar o relatório da Laura Serrano porque tem vício de iniciativa não veio o impacto financeiro e as declarações que a lei de responsabilidade fiscal preconiza e também gera o aumento de despesas mas assim eu achei muito legal a ideia o mérito porque uma vez que isso foi posto em 2017 quem sabe eu vou até conversar com o sargento se ele não transforma isso numa indicação para o atual governador que é um empreendedor porque a meu ver eu acho que ele está buscando uma ideia para poder melhorar a questão de um suporte nessa área do desenvolvimento do crescimento e é muito bacana esse projeto de lei mas infelizmente eu tenho que acompanhar infelizmente não eu tenho que acompanhar o relatório porque infelizmente ele transgrediu a legislação e não nos permite não foi permitido nem mesmo fazer substitutivo então não tenho a mínima dúvida de que o relatório ele foi pleno e bem explicativo nas inconsistências e eu vou acompanhar o relatório da Laura Serrano que é pela rejeição do projeto de lei eu vou falar para o deputado Virgílio Guimarães aqui em socorro ao autor para discutir ao autor do projeto o deputado sargento Rodrigues é um projeto de 2015 ele propõe essa política que ele chama de inclusão produtiva voltado para produção familiar produtor individual para algumas coisas que poderiam se chamar de economia criativa e tal mas por esse por esse ângulo e atribuir isso ao que ele chama de NIP ele cria 25 NIPs no estado teria um órgão central desses NIPs mas em 2015 eu acredito que ele deve estar providenciando uma emenda a reforma administrativa nesse sentido criando esse NIP no âmbito do que está em curso aqui teria até o mérito de não conter nenhum visto de iniciativa porque o projeto da reforma administrativa já está na casa ele pode apresentar a emenda que desejar eu creio que isso aqui facilmente será adaptado para uma uma emenda e o o programa de inclusão seria atribuições desse órgão ao criar pela pela emenda ao projeto de reforma administrativa criar um NIP e seus 25 NIPs regionais ele naturalmente vai descrever as funções desse NIP e e seria exatamente isso que está aqui até porque aqui fala em despesa aquisição fomento uma série de outras coisas que eu eu atribuo o fato de ter sido em 2015 em 2015 que foi apresentado esse projeto eu creio que seria mais prático acompanhar a relatora e naturalmente isso iria estimular o autor a transformar esse projeto uma emenda ao projeto de lei que já está em curso na casa eu voto com o relator senhor presidente você acompanha o relator senhor presidente pois não o que nós poderíamos fazer o projeto é muito interessante mas dado que foi colocado muito bem colocado pela relatoria dos impactos no orçamento talvez essa comissão nós poderíamos apresentar um requerimento interessado ao governo para que quem sabe ele encampasse essa ideia aí nós sairíamos do vício de iniciativas e acho que atenderia em parte o objetivo do projeto que é de fato do proponente que é de fato ver essa política sendo executada no governo do estado eu acho que seria prudente interessante e buscaríamos aí um certo entendimento porque é um projeto muito interessante dada a situação que hoje o estado passa e seria interessante que essa ideia chegasse até o governo ou seja através do requerimento para quem sabe futuramente ele pudesse implantar esse programa essa política eu também gostaria de fazer algumas considerações sobre esse projeto eu acho ele super interessante ele é vamos dizer assim ele faz uma síntese da necessidade de crescimento de qualquer pessoa no contexto da sociedade mineira principalmente acaba sendo uma preocupação de política pública talvez até de compensação social devido a penúria que nós temos nesse aspecto eu concordo estamos aqui enfrentando um outro problema que sempre vem sem parecer da comissão de justiça eu quero alertar os deputados da reunião para a gente depois mais tarde tomar uma vamos dizer assim uma reunião maior talvez na mesa ou no bloco pedir o pessoal para também na comissão de justiça ter um acúmulo uma pletora de certo e de muitas leis assim inócuas que deveria ser selecionado antes para não atrapalhar a tramitação de bons projetos esse projeto aqui não tem dúvida que do ponto de vista de constitucionalidade talvez não passaria na comissão de constitucional de justiça não perda de prazo perda de prazo essa vamos dizer assim esse expediente do deputado ele não está presente mas ele sempre usou isso porque lá tem um monte de projetos que acabam vindo para cá por decurso de prazo tem alguns que sim no sentido de obstrução outros não é uma coisa que nós devemos observar a gente está aqui muito tempo talvez elaborar projetos mais pertinentes assim que dá bom resultado nós trabalhamos para resultado isso aqui na verdade é um sonho né não vamos vamos fazer um requerimento eu concordo mas é barriga na verdade isso aí é videotape de muita coisa que acontece aqui nós estamos repetindo porque nós estamos preocupados com as pessoas no sentido de ser encaminhado na vida uma família preocupa com isso que o setor produtivo precisa aqui no caso aqui é o destino de cada pessoa para promover o desenvolvimento econômico e social e nós estamos numa fase muito difícil de desenvolvimento econômico e social mas de qualquer maneira é pertinente eu acompanho a ideia do deputado Goulart com o Franco quem sabe fazer um um requerimento posteriormente a votação posteriormente eu teria que ver o teu hoje eu não votaria a favor é fazer para a gente ler com antecedência fazendo um fogadilho agora isso é só encaminhando a que o Estado tem a coincidência do projeto é só nesse ao secretário de desenvolvimento pode ser pela ordem senhor presidente a Assembleia está preocupada com isso lógico o projeto ele é de integração da existência das pessoas numa sociedade que se propõe a desenvolver é isso aí como um todo é mexe com a vida de todo mundo para ver se melhora a vida um dos pontos que foram que a gente colocou aqui no parecer é que já existe uma política de inclusão produtiva inclusive a gente citou vários programas mas como ele corresponde ao PPAG do quadriênio 2016 a 2019 eu acho válida colocar como um encaminhamento para o executivo da análise do programa para eles avaliarem a pertinência e a oportunidade e é claro que a inclusão produtiva geração de renda sempre é muito bem-vinda e acaba gerando o desenvolvimento social também então nós vamos encerrar a discussão nós vamos colocar em votação parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado bom agora nós vamos analisar mais um projeto aqui dispõe sobre projeto de lei número 4.276 barra 2017 dispõe sobre a proibição de recolhimento retenção de apreensão de veículo pela identificação do não pagamento do imposto olha bem dispõe sobre a proibição de recolhimento retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto quer dizer não pode aprender deputado autor deputado Alencar da Silveira Júnior relator deputado Fernando Pacheco pois bem de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior o projeto de lei em tela dispõe sobre a proibição de recolhimento retenção ou apreensão de veículos mediante a identificação de não pagamento de imposto preliminarmente a proposição foi apreciada pela comissão de constituição e justiça que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou em análise de mérito a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 2 que ela elaborou vem agora a proposição para esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 do regimento interno fundamentação o projeto de lei 4.276 barra 2017 proíbe o recolhimento a retenção ou a apreensão de veículos por não pagamento de imposto embora excepcione outros casos de recolhimento previsto na lei federal número 9.503 de 1997 o código de trânsito brasileiro CTB e mantenha as penalidades previstas em lei pela não quitação do tributo até a data fixada segundo justificação do autor é comum a apreensão de veículos em blitz por falta de pagamento de IPVA o que constrange e causa transtornos aos seus proprietários ademais ele considera essa prática um confisco e portanto ilegal conforme o inciso 4º do artigo 150 da constituição federal que veda a utilização de tributos para este fim o deputado ressalta que para cobrar impostos atrasados o estado deve instaurar processo tributário administrativo e em caso de insucesso inscrever o crédito em dívida ativa e promover a execução fiscal em seu exame preliminar a comissão de constituição e justiça não vislumbrou óbices a tramitação do projeto e lembrou que a lei número 13.515 de 2000 que contém o código de defesa do contribuinte proíbe que a autoridade administrativa tributária e fiscal faça exigências de obrigação não prevista na legislação tributária e submeta o inadimplente a qualquer tipo de constrangimento ilegal na cobrança de débitos mas tendo em vista a técnica legislativa e o princípio de consolidação das leis a comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou para propor a inclusão das medidas no código de defesa do contribuinte a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte em sua análise de mérito considerou a medida proposta conveniente e oportuna por visar a proteção do contribuinte contra os excessos cometidos pela administração pública observou que abre aspas o licenciamento veicular deve resguardar a segurança das vias públicas o sossego público e a proteção ambiental fecha aspas e que é inadmissível o requisito de quitação de tributos exigido pelo parágrafo segundo do artigo 131 do código de trânsito brasileiro assim apresentou o substitutivo número 2 para tornar o projeto de lei mais efetivo ao estabelecer a proibição de recolhimento ou retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto sobre a propriedade do veículo automotor o IPVA sem excepcionar qualquer hipótese o substitutivo ainda condiciona a emissão do certificado de licenciamento anual aos veículos apenas a aquitação da taxa de licenciamento e das multas de trânsito e ambientais de modo a retirar a condição de pagamento de tributos para a emissão do certificado de licenciamento anual atualmente preconizado pelo código de trânsito brasileiro do ponto de vista financeiro e orçamentário aspecto que compete a esta comissão analisar verificamos que o projeto de lei não interfere nas finanças do estado uma vez que a despesa com apreensão de veículo é custeada pelo contribuinte no que se refere a receita esta tampouco será modificada com a proposição pois a lei define o processo de cobrança de tributos por outros meios sem que haja retenção de veículos contudo consideramos que o substitutivo número um da comissão de constituição justiça é adequado pois observa a melhor técnica legislativa e o princípio da consolidação das leis na sua elaboração conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.276 barra 2017 em primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela comissão de constituição e justiça este é o parecer este é o relatório pela aprovação para encaminhar senhor presidente pois não com a palavra do deputado eu acho que tem dois pontos importantes primeiro o projeto coloca que a apreensão do veículo é devido ao pagamento ao não pagamento do ipva mas na verdade o código de trânsito brasileiro estabelece que essa apreensão ocorre pelo não licenciamento do veículo então acaba não enquadrando nessa questão de confisco por tributo porque no final das contas é pelo não licenciamento e um outro ponto importante que aí é especificamente atinente a essa comissão é que por mais que ele não gere perda renúncia imediata de receita eu acredito que o fato de a gente não ter essa apreensão do veículo acaba gerando uma morosidade por parte do contribuinte de pagar aquele tributo então acaba gerando um adiamento do recebimento daquela receita pelo estado então assim nesse caso eu sou contrária a relatoria está lá é pela ordem a palavra do deputado mais uma vez só para ratificar eu não estou atinente ao mérito da questão eu estou seguindo o que preconiza a lei de responsabilidade fiscal as leis pertinentes a uma questão que possa criar impedimento ou não tendo essa lei que cria o impedimento para inviabilizar dando o parecer contrário por esse motivo estritamente é que o parecer é favorável as questões do mérito é para plenário é para questões posterior essa câmara temática ela restringe a uma situação específica a questão fiscalização orçamentária e financeira então mais uma vez não quer dizer que a gente faz um parecer favorável que o voto também se ele for para plenário será favorável são coisas distintas eu quero deixar bem claro isso é impessoalidade do parecer né atrás de uma vontade de um mérito existe a necessidade de se cumprir o que a lei preconiza para dar direito a todos de exercitarem a função de deputado então seguindo essa premissa eu sou pelo prosseguimento porque não feriu nenhum detalhe que compreende a parte da fiscalização financeira e orçamentária somente isso muito obrigado quer falar então encerra-se a discussão em votação senhores deputados que aprovam o parecer permaneça como se encontram aprovado com voto contrário da deputada Laura Serrano agora nós vamos passar a terceira ordem do dia terceira fase né que compreende o recebimento a discussão e a votação de propostas da comissão sobre a mesa requerimento do deputado Betão e aqui nós vamos ver foi recebido dia 13 de maio né março hoje 28 de fevereiro o excelentismo senhor presidente da comissão o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alínea a do regimento interno seja encaminhada a secretaria do estado de governo segovia em belo horizonte a secretaria do estado da educação pedido de providências para que regularize o repasse orçamentário a fapemig além de regularizar o pagamento de bolsas e garanta a continuidade de projetos de pesquisa no estado de minas gerais nós sempre temos aqui já adotado vamos dizer assim a rotina né talvez em condições às vezes diferentes a gente geralmente deixa para votar na próxima reunião se vocês acharem que isso aqui é bastante pertinente para agilizar a gente pode até votar hoje depende já foi recebido deixa para lá foi recebido ah isso aqui é para votar tem dois é porque tem dois então vamos colocar em votação o requerimento deputado posso encaminhar presidente por favor para encaminhar aqui já fala da coisa para encaminhar a votação eu queria só colocar que eu acho assim extremamente importante a pesquisa no nosso estado o desenvolvimento a inovação ela vai vir somente através da pesquisa é fundamental isso é fato mas o meu posicionamento pessoal é quando existe escassez de recurso é importante que a gente foque na educação básica e é com pesar que eu acho que assim no caso de escassez de recurso a gente vai precisar focar na educação básica que vai gerar uma mudança estrutural maior para o estado do que focar no ensino superior ou na pesquisa então eu queria esclarecer esse ponto que eu encaminho para a votação contrária ao requerimento por considerar que a gente passa por uma situação fiscal terrível no estado é claro que havendo a possibilidade de recursos cabe ao executivo e aí eu encorajo que isso aconteça de destinar recursos para a FAPMIG destinar recursos para bolsas de ensino superior mas na caso esses recursos sejam escassos que a minha recomendação é que esses recursos sejam de fato aplicados na educação básica portanto então nós vamos colocar em votação não é senhores deputados que o aprovam que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram aprovado com voto contrário da deputada Laura Serrano pela ordem presidente pois não eu queria manifestar minha aprovação declaração de voto declaração de voto é muito tempestivo esse requerimento nós temos que discutir essas questões pertinentes ao requerimento porque é uma questão muito pontual o governo está manifestando alguns indícios de que pretende haver uma interferência direta e eu acho que essa casa tem o dever de acompanhar no sentido fiscalizar de forma construtiva e preventiva qualquer dano ao patrimônio já instalado ou que possa a vir trazer algum prejuízo ou perda a gente acho que mais do que tentar conseguir trazer investimentos ou coisas novas o mais importante é não perder o que nós já conquistamos o que nós temos instalado porque se não a gente vai descer ladeira abaixo perdendo o que já construiu e que deu certo então esses requerimentos são muito oportunos porque é a ferramenta de trabalho do deputado aqui é só em comissão é só em diligência é só em audiências em plenários ou indo até os agentes políticos do governo estadual e se nós não produzimos com esses instrumentos de requerimento para um trabalho de iniciação a gente vai ficar aqui só chancelando confirmando ou negando de forma finalística então esse requerimento é muito oportuno muito tempestivo eu sou a favor dele presidente também vou fazer minha declaração de voto dizendo o seguinte lógico que nós temos todos os níveis aí da educação a educação no Brasil está no SOS salve nossas almas e todas as vezes que a gente puder a gente sabe que é muito difícil administrar o governo governar o executivo mas essa casa aqui ela tem que manifestar a voz dos segmentos principalmente no caso da FAPMIG eu mesmo tenho uma lei aqui o dia do pesquisador científico com os outros governadores eu já bati na tecla para a gente criar pelo menos uma motivação uma semana para discutir o dia do pesquisador porque nós temos uma carência muito grande primeiro pesquisador ganha mal segundo não tem muito apoio eu com outros governos já pelejei Minas está na contramão não Minas está no terceiro quarto lugar em pesquisa no Brasil as nossas universidades são tímidas ainda tem só duas só tem a Unimontes e agora algumas ramificações duas não uma e Minas está perdendo na pesquisa se não tiver pesquisa as verdades não vão aparecer vão ficar como estão em Minas Gerais as verdades temporárias produto da pesquisa produto daquilo que pode melhorar as nossas vidas e evoluir então eu acho que assim seja qual o nível que for solicitado aqui nós temos que apoiar para lembrar o governo que isso vai vamos dizer assim sempre motivando lembrando o governo que o governo é muito grande de repente o orçamento não dá conta de atender a tudo a todas as secretarias a todas as vertentes da educação da educação não da administração então eu sou a favor por isso sabe porque nós temos uma carência muito grande de pesquisadores olha bem o Brasil vive de comódio a balança de pagamento do Brasil é por comódio quer dizer nós não temos nada da nossa inteligência para agregar valor é por isso que eu acho que é pertinente presidente pela ordem só para esclarecer e deixar bem claro que eu sou assim totalmente a favor da pesquisa eu realmente acho que inclusive eu já fui pesquisadora eu tenho mestrado eu acho que é um papel importantíssimo que os pesquisadores tem na sociedade o meu ponto é só questão de priorização então no sentido é claro havendo orçamento sendo possível se a gente tiver com a nossa educação básica em dia é óbvio louvável e um dos melhores investimentos que a gente tem do dinheiro público é em pesquisa é em educação mas eu só quis ressaltar esse ponto que no caso de escassez de recursos e havendo a necessidade de priorizar a prioridade teria que ser para a educação básica mas sou extremamente defensora da pesquisa também eu só acho que a gente não pode é aquela coisa quem prioriza tudo não prioriza nada então foi mais nesse sentido mas só para deixar claro meu posicionamento que eu sou totalmente a favor inclusive eu mesma já fui pesquisadora então é importante pontuar isso daqui pois não aqui tem um requerimento que eu vou passar a presidência para o deputado Fernando Pacheco para ele fazer aqui a leitura de um requerimento de minha autoria sobre a mesa o requerimento do deputado Elita Arquim o deputado que este subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno que seja encaminhado ao secretário de estado de saúde em Belo Horizonte pedido de informação sobre a sistemática do ponto de vista técnico e o motivo pelos quais os veículos adquiridos pelo governo de Minas Gerais estão parados nos pátios da SES e ainda não foram doados aos municípios em tempo informe qual é a data prevista para que efetivamente ocorra a referida doação em votação o requerimento as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento deputado Elita Arquim aproveita o momento e devolva a presidência ao presidente da comissão deputado Elita Arquim prosseguindo nós temos aqui o requerimento do deputado Gleicon Franco o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 inciso 3 alinhado o regimento interno seja o terceiro né 3 seja encaminhado a secretaria de estado desenvolvimento econômico pedido de providências para avaliar a oportunidade de apresentação de proposição a esta casa com o conteúdo do projeto de lei número 1030 é o da inclusão né portão então nós vamos colocar em votação os deputados que nós temos aqui aquela rotina só para lembrar geralmente a gente lê o requerimento e na próxima a prova mas há um pedido aqui que se os deputados estiverem de acordo tanto esse esse requerimento quanto um outro aqui do deputado Fernando seja seja colocado em votação hoje eu concordo eu acho que é um acordo de todos não sei se vossa excelência concorda então em votação o requerimento o primeiro né que é o do deputado que está prevendo essa inclusão do projeto do sargento Rodrigues em votação os deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovados aqui agora é um requerimento do deputado Fernando Pacheco é o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado da fazenda em Belo Horizonte é pedido de informações sobre quais medidas o governo pretende tomar para reagir às isenções de ICMS concedidas pelo estado de São Paulo e evitar a evasão das montadoras de veículos que atuam em Minas Gerais então a justificativa o objetivo desse requerimento é percorrer sobre a reação do nosso estado frente a política de isenção de ICMS apresentada pelo estado de São Paulo não podemos esperar que ocorra a invasão a evasão das montadoras de veículos instalados em Minas para tomarmos medidas de reparação na medida do possível atuação da administração pública deve ser preventiva é esse êxito mesmo de empresas então o requerimento é pertinente indago os senhores deputados nós já fizemos o acordo antes de votar os dois já tinha vamos colocar em votação o requerimento alguém quer encaminhar não em votação os senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os membros e o convida para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos lembrando que a comissão reúne as 10 horas de toda a quarta e aí